A Mulher de Câncer Nenhuma mulher é mais apaixonada, romântica e devotada ao parceiro do que a canceriana. Ela está sempre pronta para sufocá-lo com seus beijos ardentes ou envolvê-lo em um abraço quente e aconchegante. Carinho e atenção nunca são insuficientes quando se trata de agradar quem ela ama. Nos dias frios, ela o cobrirá com um cobertor grosso e se deitará ao seu lado para assistir televisão. Se perceber que seu companheiro está triste, fará de tudo para confortá-lo, oferecendo palavras de incentivo e encorajamento. Raramente uma mulher de câncer reclama de seu parceiro. Não que ela o veja como perfeito ou ignore seus defeitos. Ela apenas prefere manter as imperfeições dentro de quatro paredes, exaltando suas qualidades. Se a canceriana começa a criticar o parceiro, é porque está profundamente magoada e ferida. Quando apaixonada, ela fala sobre seu amado a maior parte do tempo. Há duas formas distintas de ela se comportar ao estar apaixonada. Em uma, mostra-se tímida, delicada e feminina. Na outra, é mais ardente, direta e agressiva. Nesse segundo caso, ela faz de tudo para conquistar seu homem, não medindo esforços para agarrá-lo. Esqueça a moça tímida e comportada quando a canceriana decide atacar. Nesses momentos, ela pode parecer mais uma leonina do que uma mulher regida pela lua. Existem algumas coisas que você jamais deve fazer com uma canceriana. Ela odeia ser criticada, fica profundamente magoada com a ingratidão e não suporta ser rejeitada. As feridas de um amor perdido podem deixá-la tão deprimida que podem levar anos para cicatrizar. Ela se entrega por completo, ama sem limites e faz qualquer sacrifício para estar ao lado de quem ama. A dor da perda a faz sentir como se tivesse perdido uma parte de si mesma. Jamais leia seu diário ou fuze suas coisas à procura de segredos. Ela preza sua privacidade e odeia confissões. Para tirá-la do sério, basta invadir sua intimidade. A canceriana é ciumenta e possessiva. Nunca brinque com seus sentimentos se quiser viver em harmonia e evitar ganhar uma inimiga. Apesar de parecer inofensiva, ela pode ser ainda mais perigosa que uma mulher de escorpião quando se sente traída. Ela perdoa muitas coisas, mas traição não é uma delas. Tudo o amor se transforma em ódio da noite para o dia. Essa mulher, quase sempre, se prepara para o pior. Se o dia está claro, já imagina se uma tempestade está a caminho. Outra questão é a tendência a crises de depressão. Essa mulher pode ser linda e deslumbrante, com um rosto e corpo fantásticos, mas ainda assim, pode ter momentos em que se sente gorda e envelhecida. Quando as coisas não saem como ela quer, é comum derramar lágrimas, mas sua reação mais frequente será cruzar os braços e esperar que tudo volte ao normal. A paciência é uma de suas virtudes mais admiráveis. No entanto, se sua depressão for profunda, você terá que encontrar uma maneira de tirá-la desse estado. Se palavras de carinho e incentivo não funcionarem, tente dar um grito ou bater na mesa para ver como ela se recupera rapidamente. Tudo bem, ela ficará com raiva o dia inteiro, mas é melhor do que vê-la deprimida durante um ciclo inteiro da lua minguante. Mas não se engane com essa mulher, que muitas vezes parece frágil e carente. Ela sabe cuidar de si mesma e pode ser tão forte e determinada quanto uma mulher de ares. A mulher de câncer nunca é fraca. Ela apenas escolhe interpretar o papel de donzela. No fundo, é uma guerreira, pronta para enfrentar o mundo. Aqueles que pensam que podem vencê-la facilmente, acabam descobrindo o contrário, percebendo que entraram em uma briga com uma mulher fria, forte e determinada. Se a canceriana entra em uma disputa, é para vencer, não para fazer figuração. Ela jamais se abaterá quando as coisas ficarem realmente difíceis, parecendo mais um rochedo do que uma donzela frágil. Se algo ameaçar seus filhos ou aqueles que ama, ela se tornará uma fera, pronta para enfrentar o mundo. Seu afeto e compreensão são sempre a força revigorante que todos ao seu redor precisam quando estão deprimidos ou fracos. A canceriana sabe, como ninguém, levantar o ânimo de alguém, pois conhece todos os caminhos que levam a alma. Além disso, as cancerianas possuem um magnetismo especial, uma beleza que encanta até o mais duro coração. Elas costumam ser naturalmente belas, sem precisar de muitos acessórios ou truques. Não importa o quão linda seja, seu rosto será sempre mais marcante que seu corpo, pois ele irradia uma luz própria. Sendo um signo de água regido pela lua, ela sempre parecerá mais bela sob os raios da lua cheia. Quando um homem fala da beleza de sua mulher de câncer, ele nunca consegue definir se ela é exterior ou interior. Afinal, o que é mais belo? Um corpo deslumbrante ou a alma de uma deusa? A Peçam Rodriguez A Peçam Lopez O Upalte A Peça